Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do Leandro Souza. Bom dia tio Chico, estou inscrito no seu canal e tenho participado das lives para ter mais conhecimento. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, gaúcho, tchê. Meu sonho sempre foi ter uma motocicleta. O estilo que me identifico é o custom. Tenho 60 anos, veterano e 1,81m de altura e 80kg. Estou em processo de habilitação AB, habilitação B tenho desde os 18 anos. Na realidade estou em dúvida na primeira moto. Tenho visto os modelos Shadow 600, 750, Dragstar 650, inclusive a Harley Iron 883. Mas em alguns vídeos do canal você indica como primeira moto entre 150 e 250 cilindradas para iniciantes. Pode me dar um conselho? Grande abraço, Leandro Nunes de Souza. Leandro, um beijo. Veterano vindo aqui, a gente tem que baixar a cabeça, né? É isso aí, veterano, cara. E deixa eu te falar, cara. Ah, antes, deixa eu convidar vocês, me sigam lá no Instagram. Me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Já deixa logo o joinha e se inscreve aqui no canal se vocês gostarem. Já se inscreve logo. É muito importante que vocês deixem o joinha e me sigam lá no Instagram, porque tem promoção todo dia lá, tá? Todo dia tem promoção. Leandro, fico muito feliz da sua mensagem. Eu nunca recomendo esse tipo de moto para quem está começando. Eu vou ser bem objetivo aqui logo no início. Não recomendo nem Shadow, nem Dragstar, nem Iron. Essas motos são motos fortes, pesadas. Geralmente o Moto Custom é pesada. Então, imagina, Leandro, você, se ocorrer alguma situação de algum sinistro com você, que você perca o equilíbrio, a moto caia em cima de sua perna. Então, cada moto dessa aí pesa no mínimo 200 quilos. Então, se você não tem experiência na moto, não pegue uma moto dessas. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, inclusive vai escrever aqui nos comentários, ah, eu comecei com moto tal, comecei com moto de tal cilindrada, nunca tive problema, os caras estão fazendo drama. Mas é o seguinte, a minha responsabilidade como produtor de conteúdo é isso aqui. É dizer a real. É manter vocês vivos, saudáveis, seguros. E não simplesmente indicar a moto porque é bonitinha ou porque você pode comprar. Não. Eu quero que vocês comecem no motociclismo, independente da idade e do tempo. comecem bem, comecem galgando de forma correta, sem, na realidade, sem risco não, porque moto tem risco, mas minimizando os riscos. É isso que eu quero pra vocês. Então, quando eu digo que eu não indico, eu estou sendo categórico, estou cravando. Não indico pra ninguém que está começando uma moto como Shadow 600, Shadow 700, Dragster 650, Iron, nenhuma Harley, nenhuma Harley, zero, nada, nenhuma moto acima de 500 cilindradas pra quem está começando. E Custom, só as de baixa cilindrada, 150, 250, aí sim, beleza. Por quê? Porque são motos mais leves, são motos com a potência inferior. Então, uma moto dessa, se eu indicar pra você, Leandro, você pode sofrer um acidente terrível, cara. A moto pode cair em cima de você, pode dar um problema, você realmente tem um início de motociclismo traumático. Então, não recomendo, veementemente, esqueça essas motos pelos próximos três anos, tá? Três anos. Eu recomendo que você compre uma moto de baixa cilindrada, rode três anos com ela, pega experiência, pega prática, roda todo dia, três anos, cara. Depois você vai e sobe a cilindrada e compra a moto que você quiser. Mas três anos é uma boa escola numa moto de 150 a 250 cilindradas. Então, vamos lá. Quais são as motos que eu indico nessa cilindrada? Custom, na sua pegada, tem a Chopper Road 150 da Hauju, que é uma moto 150, não é uma moto muito forte, é uma moto linda, dá pra você customizar, dá pra colocar guidão mais alto, dá pra colocar comando avançado pra você esticar as pernas, que você é um cara alto. Ela é fraca, se você tombar com a moto, cair, é barata pra manter, pra trocar as peças, você não vai ter dor de cabeça nenhuma com o motor, a moto que não vai dar dor de cabeça. Ela hoje tá na faixa entre 11 e 12 mil reais, tá? Chopper Road 150 da Hauju, tá? E outra moto que eu vou te recomendar, e eu vou pedir pra você esperar um pouco mais a chegada dessa moto, antes de você tomar a decisão, é a Meteor 350 da Royal Winfield. Essa moto, ela tá chegando aqui no Brasil até o final do semestre, junho, julho, ela deve já tá aqui no Brasil à venda. Ela deve chegar na faixa entre 20 e 23 mil, ela vem com três versões, sendo que é a versão mais cara, que eu acredito que venha por 23 mil. Os valores ainda não foram estipulados, então eu tô chutando aqui valor. É uma versão que já vem com bolha, ela vem com um sistema que você pareia o seu celular pra você ter GPS. A moto, ela tem 20 cavalos, equivale a uma moto de 250 cilindradas, mesmo ela tendo 350, mas é uma moto fraca, 20 cavalos, dá pra você fazer viagens curtas. Dá pra você usar na cidade com economia, ela tem um porte, a moto é linda, linda, cara, com um porte legal. Eu acho que você deveria pegar essa, entendeu, Leandro? A Royal é uma marca que ela teve alguns problemas com algumas motos aqui no Brasil, algumas que eu digo Himalayan, e ela teve alguns pequenos problemas com a Classic e a Bullet. Mas eram problemas mais de montagem, falta de qualidade lá na produção, mas o problema maior da Royal hoje é a Himalayan, que tem um problema aí de ajuste de combustível. Ela não tem mais esses problemas com outras motos, pelo menos é o que eu tô sabendo aí. Existem alguns relatos aí de pré-ignição com a Interceptor. A Royal é uma marca que ela está se estabelecendo aqui no Brasil, ela tá tendo algumas dificuldades pra poder se comunicar com o público, mas eu confio na marca. Confio tanto que eu tô com a Interceptor, tenho uma Himalayan, e eu acho que com a vinda da Meteor 350, eles vão conseguir limpar um pouco essa caca que eles fizeram com essas outras motocicletas. Mas lá na Índia, a Meteor, ela é um sucesso de vendas, ela tá tendo aí uma demanda muito superior ao que a própria Royal pode entregar, e aqui no Brasil eu não duvido que a Meteor 350 venha pra mudar o mercado e fazer com que outras marcas abram os olhos pra motos custom de baixa cilindrada. Além de ser muito bonita, é uma moto que vai ter aí uma confiabilidade bem maior do que as suas outras, do que as antecessoras Bullet 500 e a Classic 500. Então, Leandro, eu vou pedir que você espere, estude um pouco mais, principalmente em sites indianos, em canais indianos, pesquise aqui no YouTube canais indianos, coloca Royal Enfield Meteor 350. Você vai ver vários indianos fazendo vídeos, testando a moto, geralmente em inglês esses vídeos, e você vai perceber que a moto realmente tá gerando aí uma satisfação muito grande lá. Então, eu entendo que aqui no Brasil essa moto deve ser um sucesso de vendas, e ela vai se encaixar perfeitamente no seu perfil, na sua vontade de ter uma moto custom, e para os iniciantes essa moto vai ser perfeita. 20 cavalos, uma moto que ela vai ser aí num peso legal, pra quem tá começando, e ela vai estar adequada aí a potência pra quem tá começando agora no motociclismo, e vai ser um início gradativo, e vai ser um início feliz pra quem tá querendo aí começar a rodar de moto na cidade, fazer pequenas viagens, tá bom? Mas pessoal, eu sei que vocês vão sugerir outras motos, a Horizon 250. Tio Chico, por que você não falou de da Horizon 250, da Viraguinho 250, por que você não falou dessas motos da Kansas 250? Gente, essas motos, elas têm a manutenção muito complicada. Você achar peça pra uma Viraguinho 250 é complicado. É uma moto que é cara pra se adquirir. Hoje você não compra uma Viraguinho 250 por menos de 12 mil reais, tá? É caro. E é uma moto de 10 anos, não é de 10 anos, 15 anos, às vezes 20 anos. Então eu não recomendo. A Horizon 250 saiu de linha, eu não vou recomendar essa moto, que é difícil pra achar peça. E a Kansas 250, que usa as mesmas peças da Viraguinho, é a mesma situação de achar peça pra Viraguinho. Então, moto 250 custom tá muito complicado aqui no Brasil. Ah, e a Mirage 250? Mesma situação. Uma moto que eu só recomendo a Mirage 250 carburada, a injetada não vale a pena, só indico a carburada, e mesmo assim você vai cair no mesmo problema das peças. Então, hoje, pra vocês que querem uma moto custom de baixa cilindrada, mas que vá até 250, 350 cilindradas, eu tô indicando a Chopper Road 150 ou a Meteora 350. Vamos esperar a chegada da Meteora, que a gente vai ver que a moto realmente vai fazer um sucesso. Ah, e a Horizon 150, vale a pena? Não, não vale a pena, tá? Não recomendo essa moto. Tá certo? Leandro, espero que eu tenha te ajudado. O contato da Royal Enfield Campinas está aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato com eles, já pra saber quando é que essa moto vai chegar. Se você quiser fazer a pré-compra, tá lá também, entre em contato com a Royal Enfield Campinas, que tá aqui na descrição do vídeo. Eles mandam pro Brasil inteiro a moto, tá bom? E se você quiser também a Chopper Road 150, também tem um concessionário aqui que é Guimarães Motos, que vende a Chopper Road 150 aqui. Então eu aproveito e faço esse merchanzão aí, pra deixar os haters, né, bem tiririca da vida. Tá bom? Um beijo pra vocês, deixem aí os comentários de vocês, tá? Deixa aí a sugestão pro Leandro Souza, quero saber o que vocês têm a dizer. Eu sei que vai ter gente dizendo que começou com moto de alta cilindrada, que não tem problema, mas Leandro, não caia nessa conversa, tá? Começa devagar que você vai ter um início muito feliz no motociclismo, tá bom? Pessoal, deixa o joinha, um beijo pra vocês, muito obrigado pela audiência. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, tá bom? E me segue lá no Instagram. Um beijo pra vocês e até amanhã. Um beijo pra vocês.